Olá, boa tarde, voltamos a falar ao vivo do Palácio do Planalto em Brasília. O vice-presidente da República, Milton Mourão, e o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, estão em Bogotá, na Colômbia, para participar da reunião do Grupo de Lima. As imagens da chegada da Comitiva Brasileira à Colômbia ontem à tarde foram divulgadas na rede social da diplomacia colombiana. O Grupo de Lima reúne representantes de 14 países da América e foi criado há um ano e meio para discutir a situação na Venezuela e medidas para o restabelecimento da democracia no país vizinho. Na última quinta-feira, o governo da Venezuela fechou a fronteira com o Brasil. A medida se estendeu por todo o final de semana, impedindo a entrada de alimentos e medicamentos enviados pelo governo brasileiro ao povo venezuelano. No sábado, atos de violência marcaram a tentativa de ajuda humanitária em Pacaraima, lá do brasileiro da fronteira, e Santa Helena do Uairém, lá do venezuelano da fronteira. Também foram registrados conflitos na fronteira da Venezuela com a Colômbia, que também tentava enviar ajuda humanitária ao país vizinho. Em nota, o governo brasileiro condenou os atos de violência que resultaram em mortos e feridos. Na nota, o governo do Brasil afirma que, abre aspas, o uso da força contra o povo venezuelano, que anseia por receber ajuda humanitária internacional, caracteriza de forma definitiva o caráter criminoso do regime de Maduro. Trata-se de brutal atentado aos direitos humanos, que nenhum princípio do direito internacional remotamente justifica, e diante do qual nenhuma nação pode calar-se, fecha aspas. O governo do Brasil encerra a nota apelando a comunidade internacional para que reconheça Juan Guaidó, presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, como presidente legítimo do país. E hoje, em Genebra, na Suíça, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, fez um apelo à comunidade internacional pela união de esforços para restabelecer a pacificação política e social na Venezuela. A ministra participa da sessão dos direitos humanos da Organização das Nações Unidas. Vamos ver um trecho do discurso da ministra na ONU. Não poderia deixar de expressar a preocupação do governo brasileiro com as persistentes e sérias violações de direitos humanos cometidos pelo regime ilegítimo, repito, regime ilegítimo do ditador Nicolás Maduro. O Brasil uniu seus esforços do presidente encarregado Juan Guaidó, não para intervir, mas para prover imediata ajuda humanitária ao povo venezuelano. O Brasil apela à comunidade internacional a somar-se aos esforços de libertação da Venezuela, reconhecendo o governo legítimo de Guaidó e exigindo o fim da violência das forças do regime contra sua própria população. A ministra Damaris Alves também falou sobre a tragédia do rompimento da barragem em Brumadinho, Minas Gerais, que hoje completa um mês. O número de mortos chega a 179 e há 131 pessoas ainda desaparecidas. Segundo a ministra, o governo brasileiro tem tomado medidas para evitar novos desastres como esse. Queremos reafirmar a posição brasileira de que as empresas não ficarão isentas da obrigação de respeitar direitos humanos. Como demonstrou a recente tragédia em Brumadinho, a ação ou omissão de empresas podem ter consequências concretas sobre os direitos humanos, notadamente o direito à vida. O governo Bolsonaro tem autuado para responder de forma firme a essa tragédia e evitar que novos desastres ocorram no futuro. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos participa e continuará participando ativamente desse processo. Agora vamos falar da agenda de hoje à tarde do presidente Jair Bolsonaro. Às duas e meia, o presidente recebe Itaci Pedro Posa, presidente do Conselho de Administração da Cooperativa Vinícola Aurora. Em seguida, às três da tarde, o presidente Bolsonaro recebe o ministro da Economia, Paulo Guedes. Às quatro e meia, Bolsonaro recebe o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o líder do PSDB no Senado, senador Roberto Rocha. No final da tarde, às cinco horas, o presidente tem reunião com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, com o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, e com dois delegados da Polícia Federal. Todas as reuniões do presidente Jair Bolsonaro acontecem aqui no Palácio do Planalto. E a gente vai agora a São Paulo conversar com o repórter Ricardo Ferraz, que tem mais informações sobre economia. Olá, Ricardo. Boa tarde para você. Boa tarde, Luana. Boa tarde a todos. Os representantes do mercado financeiro reduziram a previsão de inflação para 2019. Ela foi de 3,87% para 3,85%. Os números são relativos ao IPCA, o índice de preços ao consumidor amplo. A análise faz parte do boletim Focus, que ouviu mais de 100 representantes do mercado financeiro durante a última semana. Na medida, mantém a previsão abaixo da meta da inflação estabelecida pelo Banco Central, que é de 4,25% para a inflação de 2019. Em relação a 2020, os operadores do mercado financeiro mantiveram a previsão de 4%, que está alinhada com o centro da meta para o ano que vem. Em relação ao produto interno bruto, o PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país, o mercado financeiro manteve a previsão de 2,48%. Para 2020, a expectativa subiu um pouquinho, de 2,58% para 2,65%. Em relação à taxa básica de juros, a chamada Selic, que é utilizada para o controle da inflação, ela se manteve estável em 6,5% ao ano. Já em relação ao câmbio, o preço do dólar foi projetado a R$ 3,70 ao longo do ano. Uma previsão que também se manteve estável. Continue acompanhando a programação da NBR, a TV do Governo Federal.